Voltando aqui com vocês que caiu aqui a internet, estou novamente aqui falando com o Joey Fornazari, que é do partido do PV, ele vai poder falar conosco aqui hoje sobre o edital de concorrência da concorrência 221-2022 do DR, Serviço de Conservação Especial de Reabilitação do Sinalização de Rodovia do Estado de São Paulo, que é dividida em 48 lotes. E Santa Bárbara do Oeste já foi contemplada nos lotes 43 e 46, no primeiro contemplo da rodovia SP-306, 20 quilômetros entre Capivari e Santa Bárbara do Oeste. Já o lote 46 contempla as rodovias SP-135 mais 22, e entra os municípios de SBO e Piracicaba. Joey, pode falar um pouco conosco aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil? Sim, é claro. Olá, Claudio, olá a todos os ouvintes do portal SB Notícias, e é um grande prazer participar novamente com vocês e trazer uma boa notícia. Claudio, desde 2009, uma grande preocupação desse vereador para estar revitalizando a SP-135, porque nos liga a bairros muito importantes como Cruzeiro do Sul, Vale da Cigarra, Recreio Paraíso, Pinheirinho e muitos outros. E também é importante que cidade de Piracicaba. E nós temos vindo cobrando a SP-306, mas não faz muito tempo, a SP-306 foi revitalizada, porém está precisando de alguns ajustes. E num evento que teve aqui na divisa da Clécia do Idoso, eu tive a oportunidade de estar presente, junto com o prefeito Rafael, onde nós nos encontramos com o vice-governador, o senhor Rodrigo. E nós tivemos a oportunidade de estar sabendo se perguntar para ele se tinha algum plano de revitalização de rodovias. Ele falou que tinha, e juntos, eu e o prefeito, nós pedimos a ele para que incluísse a SP-135 e a SP-306. E ele falou que ia dar um carinho especial para nós, e a partir daí eu venho consultando o DR regional, tanto de Piracicaba como também de Rio Claro. E nesta semana, dentro dessas nossas consultas, pudemos verificar que já foi feita a licitação desse número que você falou aí, e que agora, no próximo dia 26 de novembro, as firmas podem estar apresentando suas propostas. E no dia 7 de dezembro, Cláudio e quem nos acompanha, será aberta as propostas, e vamos saber qual a firma que vai estar fazendo essas obras. E se não der nenhum problema jurídico no trâmite normal de burocracia, é para essas obras se iniciar no começo do ano que vem, no mais que está a dar, até no meio do ano. Até cortando um pouco aqui, falando, o IACDTAL é 221 de 2021, né, João? Isso, Cláudio, isso, então já foi feita a licitação aí, está para estourar, e nós estamos felizes e vamos estar reivindicando, como nós já falamos direto com o vice-governador, para que se faça um bom recapeamento na SP735, com melhorias no acostamento, uma vez que nós temos muitos ciclistas que utilizam essa importante rotovia. E também faço uma ótima sinalização, porque os bairros de recreio passaram a ser moradias, muita gente mora nesses bairros citados. Então, a gente fica muito feliz e esperamos que realmente saia não só a SP135, como também a 306, que liga Santa Bárbara, a vizinha cidade de Capivari. É, para falar também, esse digital está disponível no site do DR, né, do DR. Sim, no número 43 se dirige a SP306, e no 46 se dirige a SP135. E lembrando que de tantas rotovias que temos no estado de São Paulo, apenas 48 estarão sendo contemplados, o governo está com intenção de gastar cerca de 770 milhões para fazer as reformas, e, volto a dizer, eu e o prefeito ficamos bastante contentes do vice-governador nos atender e esperamos que realmente essas obras saiam e que sejam feitas com qualidade para as pessoas que utilizam possam andar com maior segurança, evitando grandes acidentes. Pode falar um pouco também aqui da ponte, né, Joito? Ah, do pontilhão, bem lembrado, bem lembrado, viu, Cláudio? Desde que foi interditado, nós estamos falando do viaduto aqui que interliga a SP306 a 304, o quilômetro 139 da SP304. Está causando um grande transtorno, né, Cláudio? Exatamente. As pessoas que utilizam, pessoas que utilizavam aqui, nós mesmos, em vez de pegar a SP304, nós temos que atravessar a cidade. E nós fizemos até a moção de apelo com o DR principal lá de São Paulo para que agilize. E essa semana nós tivemos o conhecimento que eles estão bastante preocupados, porém, o preço dessa obra é elevado e não tem como fazer com caráter emergencial em manutenção. Eles precisam fazer. Foi feito já o projeto do que deve ser feito e agora eles estão em licitação para saber qual empresa vai ganhar. E a parte burocrática, quando se trata de questão pública, é bastante morosa. Mas nós estamos cobrando e a preocupação deles também é que essa obra saia e libere para os usuários o quanto antes para evitar todo esse transtorno que vem ocorrendo. Tá aí. Obrigado, Joi, por nos atender. Temos alguns detalhes aí que você pode falar conosco aí do portal SB Notícias? Eu só tenho que agradecer a você e todo o pessoal do portal SB Notícias e me coloco à disposição de toda a população que nos acompanha. E se alguém tiver alguma sugestão, é só nos procurar. E se tiver alguma dúvida do nosso trabalho, nós estamos aqui diariamente na Câmara para estar esclarecendo. E quem quiser entrar em contato, ou no número da minha sala, eu não falo gabinete, porque gabinete é muito chique e aqui a população pode estar observando, a vantagem desse vídeo é que fala gabinete, mas é uma simples sala. O telefone direto da minha sala é 3459-8925 e o meu celular, que também é zap, é 991528503. Um abraço a todos e muito obrigado, Claudio, pela presteza de sempre.